Meu povo lindo, que bom que vocês estão aqui. Tô passando por aqui pra poder me apresentar um pouco pra vocês. Meu nome é Vanessa, Vanessa Barbosa. Sou professora de língua portuguesa e de redação. Tenho graduação em língua portuguesa e suas literaturas. Tenho especialização em língua portuguesa. Mestrado na Universidade Federal Fluminense. Na área de funcionalismo, linguagem, com algumas contribuições do cognitivismo, da linguística cognitiva. Essa é a minha área aí de estudo. E eu trabalho já no Clube de Exatas há dois anos. Trabalho como corretora de redação. Se você é aluno, já foi meu aluno e já teve alguma redação corrigida por mim, coloca aqui embaixo, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, eu moro atualmente no estado do Rio de Janeiro, né? E o meu hobby, bom, além da leitura, né? Eu gosto de ler principalmente literatura, literatura brasileira, Machado de Assis, José de Alencar. Então, além da leitura, o meu hobby é ver drama coreano. Então, eu adoro ver drama coreano. Adoro ver os doramas coreanos, sul-coreanos. Não é? Japoneses. Também alguns filmes japoneses. Eu adoro. E eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui pra deixar um recadinho, tanto para os alunos quanto para os pais. A gente vê muita gente falando de leitura, como é importante a leitura. Mas eu quero fazer uma ressalva. Eu acredito que escrever também é importante. Então, você, papai, você, mamãe, compra um caderninho de escrita pro seu filho, compra um diário, compra um caderninho, incentive seu filho a contar histórias. Porque quando a gente coloca a história no papel, a gente organiza o pensamento. O processo de escrita é um processo de organizar o pensamento e colocar no papel. Então, nada melhor para melhorar a escrita do que escrever. Assim, ele vai treinar bastante a escrita e vai ficar fera. Bom, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Valeu. Tchau.